Olha, a procuradora Eunice Dantas fez um balanço do período eleitoral em entrevista ao jornalista Ricardo Marques durante o Balanço Geral Sergipe. Durante 13 minutos, a procuradora explicou caso a caso dos políticos que estão sendo processados e que correm o risco de serem caçados ou terem os diplomas cancelados. Um deles é o do deputado federal eleito, Bosco Costa. Foram 485 mil reais só com locação de veículos para 45 dias de campanha. Isso, nós fizemos um levantamento, está na nação, nem os candidatos a presidente da república gastaram tanto com locação de veículos. Ele gastou o dobro do que o segundo que mais gastou aqui no estado de Sergipe. E o que chamou a atenção também, porque tiveram algumas locações em locadoras e outras, o volume maior, foram a pessoas físicas. Foram diversas locações, em torno de 30, 40 locações, a 4 mil reais. Inclusive porque algumas pessoas não são proprietárias daquele veículo, e sim ele comprou apoio político. Ele pegou determinados líderes comunitários e comprou 4 mil reais, entregou 4 mil reais para pegar apoio. Porque não é razoável, até porque também pela própria consciência do agente público, que ele tratou ali com recursos públicos, ele gastou 2 milhões e 100 mil reais na sua campanha só de recursos públicos e ele gastou quase 500 mil só com aluguel de veículo. Outro caso que ela detalhou foi o do deputado federal Valdervan 90, que está preso há duas semanas. Houve também, já nas buscas e apreensões que foram feitas com determinação judicial, foram encontrados títulos de eleitores, anotações dando a entender que ali foi destinado compra de voto. Então, por conta disso, o Ministério Público também entrou com mais essa ação, que chama captação ilícita de sufrágio. E há também ainda a investigação criminal ocorrendo por conta da compra de votos. A compra de votos, ela tem essa ação cível, que é a cassação do mandato e inegibilidade, mas ela tem também ação criminal. Ela também falou de mais dois assessores de Valdervan que estão presos e um outro que está foragido. Existem dois assessores deles que foram pedidos à prisão preventiva, já por conta da prisão de nártida. O Evilás, ele foi preso junto com o Mandervan. Mas no decorrer das investigações, a Polícia Federal chegou ao nome de mais duas pessoas, que é a Karina, que já está presa, e mais uma outra pessoa de nome de João Henrique, que foi decretada a prisão preventiva dos dois. O João Henrique está foragido. João Henrique é daqui de Sergipe também? Ele é distância também e ele até agora não foi localizado. Eunice Dantas também comentou o caso dos deputados estaduais eleitos Ibrahim Monteiro, Talisson Costa e Dina Almeida, filhos e esposa de prefeitos, respectivamente. Nesses três casos, os prefeitos usaram toda a estrutura administrativa da prefeitura para beneficiar a candidatura dessas pessoas. E você não consegue verificar e separar naquele momento que o prefeito está ali, nos seus atos, como prefeito ou como apoiador de campanha. Praticamente, houve uma mistura. É interessante que a legislação eleitoral, se a pessoa, por exemplo, a própria Valdina Almeida, ela era secretária, ela tem que se desincompatibilizar para poder, ela não está exercendo influência no eleitorado. Por fim, explicou a situação do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo. Luciano Bispo, na época do registro de candidatura, ele estava enquadrado na lei da ficha suja. Ele tem condenação à improbidade administrativa, em segundo grau, por ato doloso de improbidade administrativa, que implicou tanto o enriquecimento ilícito quanto o dano ao erário. Houve, na época que ele foi gestor do município de Itabaiana, superfaturamento na compra de remédios. Então, esse superfaturamento, tanto ele é um dano ao erário, como alguém se enriqueceu em licitamento. Esse fato foi motivo, inclusive, do impugnação na candidatura dele em 2014. Ele conseguiu reverter, naquela época, no TSE, na composição que estava lá. Aqui, esse ano, eu entrei de novo pelo mesmo fato, porque a condenação ainda está valendo. Ele conseguiu, aqui o TRE, a impugnação do Ministério Público, que foi julgada em procedente. Nós recorremos para o TSE. O TSE, a unanimidade, deu provimento. E ele entrou com os embargos de declaração. E ontem, os embargos de declaração deles foram improvidos. Então, ele agora, ele não pode mais assumir. Hoje, na sessão do Tribunal de hoje, o Ministério Público já vai pedir que se convoque o suplente, que ele já não pode mais assumir.